O que você vai fazer é uma que vem. Respeite, por favor. Que todos possam ser um momento, amada a Deus. No começo era apenas um livro Trabalhando com o seu próprio coração Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar, o cantado é Com o seu jeito favoroso de falar Mas aquele carpinteiro, o pregador Começou a entornar Se nós volturávamos, erros e ameixados E salva corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multibriadoras E o desejo de abriu nossos pés Esperando olhar e ofrecer E conflitos inimigos Levantaram E vieram em mim De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz Pelo caminho Já não é um carpinteiro É a terra do poder E não é um carpinteiro Sozinho Sozinho No calvário foi subido De vaga E não é um carpinteiro 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 Ele tem autoridade Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos param E não é um carpinteiro E não é um carpinteiro O que Ele quer dar Senhor Nesse momento Estamos aqui na Tua presença Rebidindo o maior Aplausos no coração dos reis Pedi para a gratificação do céu Para todos os filhos E para todos os fiéis Que se faz presente nesse momento Amém De repente o carpinteiro E não é um carpinteiro A palestra Caio na mão A truas pelo caminho Já não é um carpinteiro É apenas um torneiro Tanto sozinho No calvário foi subido De vaga Derramando o sangue quente Pelo chão Com os pés de um sangrão Ele estava no oceano No salmão Jesus morreu como o poder Ressuscitou sendo o real Foi um simples sacrifício Ele levou a criação Ele agora é que rei do universo E tem fogo em Suas mãos O seu nome é primeiro O seu nome é primeiro O seu terra de irmão Ele tem autoridade Ele está em qualquer lugar O seu filho me paga para ouvir O que ele quer falar O seu filho me paga para ouvir O que ele quer falar Amém Jesus Amém Jesus Amém Amém